O Jean tem 21 anos e está estudando para ser técnico em enfermagem. Há um ano conseguiu uma vaga em um hospital de Porto Alegre e pretende continuar por lá. Hoje mesmo já tenho uma responsabilidade absurda em minhas mãos e a gente sabe que o estagiário, assim como a gente está num crescimento todo dia constante, a gente gosta de ter aquela autonomia. Então hoje eu me sinto uma pessoa que começou quase um enfermeiro. O Centro Integrado Empresa Escola, o CEE, fez uma pesquisa para saber qual é a motivação dos estudantes na hora de procurar um estágio. Para 70% dos entrevistados, o que mais vale é a experiência profissional e o crescimento pessoal. Para a maioria, não é uma necessidade financeira e nem algo obrigatório. Só no mês de setembro, a procura por estágios cresceu 25% em relação ao mesmo mês do ano passado. O número de vagas também aumentou. Só o CEE tem mais de 3 mil ofertas disponíveis para o ensino médio e os cursos técnico e superior. A quantidade de vagas que nós temos em número maior hoje no estado do Rio Grande do Sul são para ensino médio, direito, pedagogia, administração, todos os cursos da área de TI, psicologia, ciências contábeis e as engenharias todas elas. Só que com a chegada do fim do ano, a procura dos estudantes diminui, justamente quando as empresas mais precisam. Essa é uma época boa, aliada mais a, vamos falar aqui, final do ano, novembro, dezembro, janeiro, porque as empresas valorizam muito aqueles jovens que estão em férias, por exemplo, e mesmo assim estão procurando estágio, procurando se desenvolver, procurando uma atividade. Nesse momento, então, eles param e não nos procuram. E é onde nós temos bastante vagas, porque é o momento de matrículas, é o momento que chega muitos alunos, então crescem muitas turmas. Esta rede de escolas infantis da capital tem 48 estagiários. E o RH daqui dá prioridade para quem está começando no mercado de trabalho. Gostamos muito de estagiários sem experiência, porque a nossa ideia é que eles tenham um crescimento profissional na empresa, no qual eles começam estagiando, aí depois eles vão para auxiliar de desenvolvimento infantil, CLT, e depois eles cresçam mais ainda, vão para professora, diretora, coordenação pedagógica. A Maria Eduarda entrou como estagiária no mês de fevereiro, e em setembro já estava efetivada. Para ela foi muito importante ter tido essa chance. A gente consegue ver o conteúdo em sala de aula enquanto aplica ele. Então é muito importante estar trabalhando enquanto estuda. Aproveita as oportunidades, pessoal. O verão está vindo agora, então vamos que é fácil. É difícil sair ali e tomar a iniciativa, mas quando tu pega, tu engaja ali, vamos que é tranquilo. Então, vamos lá.